A Polícia Judiciária desmantelou o grupo responsável pela célebre burla do WhatsApp que começava com a mensagem Olá Pai, Olá Mãe. O Presidente da República deixou um conselho para que mais ninguém volte a cair nesta. Bom, se fizerem como eu e cortarem relações com os vossos filhos, nunca mais caem na tentação de lhes fazer transferências de dinheiro. Eu sempre que recebo uma mensagem a dizer Olá Pai, respondo com Tá bem a velha? E poupa-se muito trabalho à polícia. Um novo estudo sugere que a célebre Mona Lisa de Leonardo da Vinci terá sido pintada tendo como cenário o Laco de Cuomo, a Itália. A nossa especialista em arte e sopas enlatadas, Greta Thunberg, diz que a localização é indiferente. A Greta está a dizer que sempre achou que as localizações mais prováveis seriam Alcochete, Montijo ou Portela Mais Um e que até se inclinava mais para Alcochete porque se vê um ganso patola lá ao fundo. Mas que tanto lhe faz, esteja onde estiver, a Mona Lisa leva com sopa de tomate nas trombas como os outros quadros. E o governo lá anunciou que a localização do novo aeroporto de Lisboa vai mesmo ser Alcochete. O Portugalex foi para a rua saber o que pensam os portugueses desta decisão. Olha, eu acho muito mal que tomem uma decisão destas de um dia para o outro. Assim acima do joelho. Mas enfim, é o país que temos, não é? Olha, Montijo era muito melhor. No que depender de mim, vão descobrir ruínas romanas e pegadas de noção em Alcochete. Ai, mas isso é certinho. Bom, o aeroporto vai prejudicar muitíssimo a digestão da garça marreca e a autoestima da minhoca arranhosa. Vamos imediatamente interpor uma providência cautelar para impedir esta tragédia, não é? E vão chamar Luís de Camões a um aeroporto? Um homem que na via de um olho. Boa sorte com isso. Portugalex, com António Machado e Manoel Marques, textos de Patrícia Castanheira, só na paciência de Tomás Há na hora e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte-se um médico ou farmacêutico. Tchau. 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 Tchau.